Oi, gente bonita! Bem-vindos ao canal Desvendando o Tarot. Você está aqui presenciando a estreia deste quadro novo no canal com a nossa querida Morena Grijó. Olá, minha gente. Tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bora lá, Arlete! Começando, né? Começando. Já posso sair falando um pouco da astrologia? Já pode me apresentar. Não, porque a gente vai plantando as ideias, né? Então, eu acho muito sincrônico isso. A gente planta as ideias. A gente já tinha começado a falar sobre esse quadro lá na época do Sol em Ares. Hoje o Sol já está em Gênesis. Mas a Lua hoje, não vai ao ar o vídeo hoje, mas a Lua hoje está cheia em Sagittário. Então, assim, a gente está realmente estreando aqui, né? Como a gente esteja gravando aqui nesse momento, nós estamos já estreando esse projeto, que é um projeto muito querido por mim, pela Arlete. E eu acho que por vocês também vai ser. Uma coisa que a gente está aí, como a Morena falou, elaborando há algum tempo, com muito carinho. E qual que é a ideia desse quadro, gente? Mensalmente, vocês vão ter aqui no canal um quadro de previsões astrológicas, não só para o próximo mês, mas eu diria que para os próximos meses. Porque a gente queria, né? Que os astros fossem assim, organizadinhos. Vai acontecer só esse mês, não é assim. Isso eu já aprendi com a minha amiga astróloga aqui. Que eu queria fazer, vou fazer previsão para o mês de junho. Ela não dá. Porque o negócio é o seguinte, o trânsito começa agora, vai terminar lá daqui a um ano. Então, vamos falar... Eu falei, tá bom, tá bom. Vamos falar daquilo que tem que ser dito, que o interesse para nós é levar para você um conteúdo de qualidade e não se encaixar no padrão do que as pessoas normalmente fazem, que é a previsão para o mês. Não é isso, Morena? Sim. É, assim, é até possível, a gente pode, de repente, para junho, julho, trazer. Mas o que eu queria que as pessoas se entendessem nesse momento, né? Para quem não entende nada de astrologia, astrologia, ela é uma ciência preditiva. Então, o que significa isso? Ela aponta tendências, tendências astrais, né? O que acontece em cima, acontece embaixo, pode vir a acontecer ou não. Pode acontecer antes, amiga, do trânsito em si, como pode acontecer depois. Então, quando a gente está analisando, por exemplo, o céu de hoje, né? Hoje a lua está cheia, é insagitário, não sei o quê. Aí tem alguns apontamentos de que pode acontecer, por exemplo, abalos sísmicos. Não significa que vai acontecer hoje, pode acontecer daqui a uma semana. Entende? Então, assim, dentro disso, existem os elementos, né? Fogo, terra, água, ar. Existem os signos, as casas. E aí existe uma ordem, que todo mundo meio que já sabe, né? Ali, o sol começa, o primeiro signo é Ares, o último é peixes. Aí nós temos a lua, a lunação, que dentro da astrologia é um planeta, e vamos dizer assim, é o planeta que tem o trânsito mais rápido. Por isso que as pessoas sabem, né? Lua nova, lua crescente, lua cheia, minguante. Por quê? Por quê? Porque é o planeta que tem o trânsito mais rápido mesmo. Exatamente um trânsito ali de 28 dias, 28 dias e meio, 29. Então as pessoas já meio que sabem, ah, lua minguante, lua cheia, embora não saiba exatamente. E aí, dentro disso existe, né? Por exemplo, quando a lua fica nova no signo, a gente diz que é a lunação daquele signo. Por exemplo, a lua ficou nova em touro. A última vez ela ficou nova em touro. Então hoje, nós estamos dentro da lunação de touro, com a lua cheia em sagitário, mas o sol já está em gêmeos. O que significa isso? Significa que nós estamos com os eixos desalinhados. Então assim, está acontecendo tudo um pouco no céu. Então, tem água para todo mundo, tem terra para todo mundo, tem fogo para todo mundo. Nesse momento temos muito ar, porque o sol está em gêmeos. Hoje à tarde, a Vênus vai chegar em gêmeos, está saindo de touro. No sábado, a gente vai falar sobre isso. No sábado, Júpiter chega em gêmeos. Então a gente vai ter aí um grande momento de ar, mas a lunação ainda vai ser taurina. O que significa isso? A lua vai minguar dentro da energia de touro, porque ela ficou nova em touro. E aí só no dia 6 de junho, ela vai ficar nova em gêmeos. Aí nós teremos uma lunação geminiana de ar. Então assim, a gente tem terra, tem fogo, tem tudo. Então é possível fazer a previsão organizada? Até é, mas o céu não está organizado nesse momento. O céu não está ajudando nesse caso, né amiga? O céu não está ajudando muito. Mas amor, aqui você estava falando dessa coisa, de que tem várias coisas em gêmeos, mas a lua continua em touro. E aí eu pensei assim, graças a Deus, porque senão a gente vai entrar... Porque tem uma terra para a gente aterrar. É a lunação que é taurina, né? É, a lunação... A gente fica mais que não é. Exatamente. A lua ficou nova em touro. Então assim, a gente plantou as ideias, lançou os projetos com energia de terra, realmente de plantação. A energia de touro é uma energia muito próspera, muito abundante, mas é uma energia lenta. Então você demora a colher aquilo. Mas assim, se você plantar e tiver a constância, que é uma das habilidades maiores do arquétipo de touro, o que é a constância? É fazer aquilo todo dia, um pouquinho, durante alguns meses, e aí você vai ver um grande resultado. Então realmente essa energia dessa lunação nos traz aí um aterramento. Mas nós... E a Vênus também, ainda hoje, está em touro, a gente está falando aqui esse horário, mas hoje, final da tarde, ela chega, acho que 5h15, 5h20, ela chega em gêmeos. Então o que é a Vênus? A Vênus trabalha muitas coisas, é uma energia feminina, mas ela é uma grande responsável, assim, no superficial, por finanças e relacionamentos. Então a Vênus vai sair de touro, onde ela tem domicílio, um dos domicílios dela, e em touro ela fica super bem, porque imagina, é como você chegar na sua casa, você está em casa, então você conhece todo, você conhece a sua casa, você que projetou a sua casa, você sabe o que tem em cada gaveta, você que decorou, você que está em processo de obra, isso é muito venusiano em touro, você refezcozinha agora, mas gosto que você... Graças a Deus, está pronta. Perfeito, nesse período de Vênus em touro. Amor, explica um pouquinho para o pessoal o que é a Vênus, porque a gente sabe, e a gente vai atropelando, mas as pessoas falam assim, mas e daí que é Vênus? O que é Vênus? A Vênus é um planeta feminino, tem todo o processo de mitologia, podem se associar a afrodite, mas não vamos entrar aí. A Vênus é uma energia feminina, e ela rege, porque cada planeta rege uma força, uma ação, uma área. A Vênus rege finanças e relacionamentos. Então, aonde você tem a Vênus no seu mapa astral, ela está ali trabalhando aquela energia de finanças e relacionamentos. Obviamente, a gente precisa olhar o mapa todo, mas quando ela está em touro, ela ainda está em touro, ela está em casa, ela tem domicílio em touro e em Libra. Então, o que significa isso? Ela está muito bem. Então, todo mundo sentiu essa energia. Quem tem Vênus em touro, sentiu muito mais, mas a humanidade inteira sentiu essa energia de quê? De querer comer bem, de querer ter um conforto no lar, de se preocupar um pouco com as finanças, mas no caso da Vênus em touro, de repente, até de dar uma exagerada, porque como a Vênus em touro, ela é uma bom vivã, vamos dizer assim, então, às vezes, teve um exagero ali no... Na boa vida, a Vênus em touro, ela trabalha muito isso. Então, aí ela hoje está saindo de touro, chegando em Gêmeos, onde muda bastante a energia, porque, pensa assim, Vênus é uma moça delicada, uma moça delicada, focada, organizada. A energia de Gêmeos é o nosso primeiro ar, e é um ar desenfreado. E por isso que eu quis muito falar sobre a entrada de Júpiter em Gêmeos, por quê? Pensa nas inúmeras possibilidades, nós temos muitas. Então, o ar de Gêmeos, ele trabalha os muitos assuntos. É como se fosse o poliglota mesmo, do zodíaco, vamos dizer assim. Qual o signo que mais fala línguas? Gêmeos, provavelmente. Dos doze, Gêmeos. E, o que que isso é, isso tem de muito positivo? Gêmeos traz uma versatilidade, é um signo mutável. Então, regido por Mercúrio, que também, o que que é Mercúrio? Mercúrio é um mensageiro, é a forma que nós interpretamos as coisas, é a nossa mente e a nossa fala. Então, Gêmeos é regido por Mercúrio. Então, quem tem Gêmeos forte no mapa, vai ter uma comunicação fácil, fluida, vai conseguir meio que falar de tudo. O desafio ali de Gêmeos é o aprofundar, porque existe muita perspicácia, muita inteligência, de saber de tudo um pouco, mas não saber ali o profundo, que é exatamente o que que é o profundo. É o oposto de Gêmeos, que é Sagitário. Então, assim, Gêmeos são os estudos ali de primeira infância, estudos de escola. Sagitário são os estudos superiores, mestrado, doutorado. Consegue entender a diferença? Que a astrologia trabalha em eixos, né? Cada signo tem o oposto complementar. Então, Gêmeos, o complemento de Gêmeos é Sagitário, que é o profundo, que, assim, pega um assunto e vai mergulhar naquele assunto. E aí, Júpiter, que é o grande benéfico, a gente já vai até falar sobre isso, né? O que que é o grande benéfico, né? Antes da gente entrar em Júpiter, você tinha falado que Vênus vai entrar em Gêmeos, e aí nós... Vênus vai entrar em Gêmeos. Deixa eu dar a hora aqui certinha, deixa eu dar a hora aqui certinha. Quando esse vídeo for ao ar, Vênus já vai estar em Gêmeos. E Júpiter também. Mas a Vênus entra em Gêmeos hoje pra gente, pra mim, Starlet, dia 23 de maio, às cinco e meia da tarde. Olha só. Aí nós já gostei. O que ela vai fazer? Essa moça delicada vai ficar tagarela? Vai sair fafarra? Vai sair fafarra, vai sair querendo se relacionar, mas lembrando, o que que é a energia de Gêmeos? É uma energia que foca ali na conversa, que foca no intelectual. Então, uma Vênus, uma Vênus geminiana, ela vai se encantar pela fala, pela conversa. Então, assim, as coisas vão fluir pela amizade. Então, grandes chances de termos aí, especificamente falando não só da Vênus, o Sol também estando lá, as pessoas já estão assim. Eu tô vendo que a academia, essa semana, as pessoas não pararam de falar um minuto. É muito engraçado observar o comportamento da humanidade, né? E aí eu malho muito cedo, eu malho cinco e meia da manhã. Então, tem dia que a gente chega, bom dia, bom dia. Tá todo mundo ali tranquilo, né? Porque seis horas da manhã. E aí foi só o Sol chegar em Gêmeos, já mudou, já muda a tônica. As pessoas já estão falando, já estão não sei o quê. E eu tô assim, só olhando. Eu falei, isso é só o Sol. Quero ver a Gêmeos. Quero ver a Vênus. Então, o que que essa Vênus em Gêmeos vai trazer? Vai trazer realmente uma vontade maior de estar em grupos sociais, em trocas, de informações. Então, pessoas que são um pouco mais reclusas, em prospectivas. A pessoa que vos fala, que embora eu tenha Gêmeos forte no mapa, no geral, eu escolho muitos meus grupos. Então, é o momento de dar uma transitada pelos grupos. E se tratando de relação, de relacionamento, as relações que podem começar nesse período, vão ser relações que provavelmente vão ser atraídas por questões mais mentais. pessoas com pensamentos parecidos que começam, de repente, a conversar sobre um livro ou sobre algum tipo de show ou algum tipo de hobby em comum. Algo que comece ali realmente pela fala mesmo, pela comunicação. A comunicação, então, de vez em que eu consegui entender. Vênus entrando em Gêmeos, a gente vai ter tanto a parte dos relacionamentos como dos negócios, do dinheiro, do trabalho, com a comunicação muito favorecida. As coisas se resolvendo através de comunicação, novos negócios acontecendo através de comunicação, os casais se conhecendo mais através da conversa, ou os relacionamentos também tendo esse lugar de mais interação, de mais comunicação. Na prática, seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso. E essa comunicação tende a ser uma coisa harmoniosa, bacana, de entendimento, ou a gente também vai entrar num problema de comunicação que as pessoas não conseguem se entender? Não, então, aí é depende. Aí é depende. Por que depende? Depende realmente... Nada é tão simples, gente. É, depende realmente do mapa individual de cada um, da onde que isso está batendo, mas em termos de fluidez, Mercúrio ainda está em touro, mas também vai chegar em gêmeos. A gente, em junho, a gente tem uma festa de gêmeos no céu. Maior, maior, maior. Mas, assim, o legal do Mercúrio estar em touro ainda é que foi como você falou lá atrás. Ah, mas então, se a Lua está em touro, é bom porque nos traz um aterramento. Mercúrio estando em touro também traz essa clareza. Por quê? Lembra que eu falei que gêmeos é meio que tudo um pouco? Então, vamos supor, o que que pode trazer ali? Eu fui casada há quase nove anos com um geminiano, tá? Então, eu dou palestra sobre isso. Então, assim, as pessoas brincam muito com gêmeos que eles têm as oscilações de humor, mas nem tanto, nem tanto é a energia da oscilação de humor. É mais a energia do pensamento mesmo ser muito volátil. Por exemplo, a pessoa fala assim, ah, vamos, exemplo bobo, tá? Vamos comer fora mais tarde, vamos comer uma pizza? Ah, vamos. Aí vai chegando a hora de comer, vamos sair. Ah, não sei se eu quero sair, não. Vamos pedir alguma coisa, ficar em casa? É isso. Essa energia vai estar muito em voga porque é o ar de gêmeos. Uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra. Então, dependendo de como seja você, na sua vida, você vai administrar de boa. Se você é uma pessoa que tem ali um... que é enrijecida, você vai ter dificuldade para lidar com isso que não tem jeito. Está tomando tudo e todos porque é mais forte do que nós, porque está em cima. Então, em termos, ah, vai dificultar a comunicação? Não é que vai dificultar, mas, assim, vai ter muita informação ao mesmo tempo. Então... Vai exigir um pouquinho de esforço para processar tudo. e essa flexibilidade de jogo de cintura para conseguir... Estrincha. Por exemplo, você vai ao mercado e você tem... eu estou aqui ficando apavorada porque, amiga, eu já sou uma pessoa que fica pensando assim, eu foco numa coisa ou eu faço, continuo tocando várias e eu toco várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu tenho os atendimentos com o tarô, eu tenho os atendimentos com as terapias de vidas passadas e as mesmas, aí já são três coisas. Eu tenho o canal, eu tenho os cursos, eu tenho mil coisas, assim, meu trabalho não é uma coisa, assim, sabe? Eu faço só isso. Não. Tem mil frentes acontecendo ao mesmo tempo. E agora, com tudo em gêmeos, e comigo com ascendente em gêmeos, eu não sei o que vai ser de mim. Não, não, vai ser coisa boa, mas era aí que eu queria dar uma chegada, assim, tipo, essa questão dos gêmeos, né? Que... O muito positivo é se saber de tudo um pouco. E dentro do que você trabalha, né? Dentro do que a gente trabalha, é importante, assim, por exemplo, você pode não ser um especialista em Ayurveda, mas se alguém chegar pra você falando sobre a Ayurveda, você vai saber o que que é. Porque você já ouviu falar, você já leu um pouco, e aí você vai encaminhar pra quem mergulhou naquilo de fato, sabe? Então, se tratando, né, de você aí, que tem um ascendente em gêmeos, e o que que eu queria focar muito aqui nesse vídeo sobre essa questão de Júpiter em gêmeos, porque... Júpiter não fica bem em gêmeos. O que que é não ficar bem? Dentro da astrologia, a gente tem o chamado detrimento, queda, da... Então, o que que é isso? Por exemplo, a Vênus tava em casa em Touro. Imagina, você tá na sua casa, você perde até força, de repente, né? Perde força. Não, você fica mal acostumada, vamos dizer assim. Tá na sua casa, tá tudo organizado, você sabe... Você fica à vontade. Você fica à vontade. Aí, do nada, você muda pra uma casa onde as coisas, elas, por exemplo, são meio desorganizadas pro seu padrão de vida. Estão fora do lugar, pro que você acha que é estar organizado. Então, é isso que a Vênus vai se sentir em gêmeos. Porque, como eu falei, ela é uma moça organizada, fina, educada, em gêmeos é o quê? Gêmeos é tudo ao mesmo tempo. Fala de uma coisa, fala de outra. Então, a energia da Vênus não fica tão bem. Agora, Júpiter, em gêmeos, realmente, ele tem aí um detrimento. Por quê? Júpiter rege Sagitário. Sagitário é o oposto de gêmeos. Então, você consegue... é quase como não está hospedado na casa da sogra. Ele está muito longe de casa. Exatamente. Ele está muito longe de casa. E o que é o desafio? Júpiter, ele... Eu quero pegar bem essa parte aqui. Já vou voltar no lado dele ser o grande benéfico. Júpiter, ele gosta do profundo essa energia de Sagitário e também de peixes, porque na astrologia antiga, Júpiter regia peixes. Então, o que é peixes também? Peixes é o mergulhar, é o oceano, é o profundo. E em Sagitário é aqueles estudos, assim, aquele foco. Deixa eu entender muito isso, traz muita sabedoria. Então, deixa eu olhar para esse assunto. Gêmeos não têm paciência para isso. Gêmeos quer saber da Vênus, quer saber de Marte, quer saber de Plutão, quer saber... Entende? E aí, quando Júpiter chega em Gêmeos, ele não se sente muito bem, porque ele não pode expandir do jeito que ele expande e ele meio que toca em vários lugares ao mesmo tempo, porque a gente chama de planeta grande, né? São os planetas grandes, Júpiter, Saturno, a gente chama de planeta grande, então ele expande. Mas a gente tem que se atentar ao seguinte, ah, Júpiter é o grande benéfico, ele expande, ele expande tanto luz quanto sombra. Então, qual é o cuidado? Ele já vai estar em Gêmeos onde ele não fica muito à vontade, mas a gente tem que pegar o limão e fazer uma limonada. Qual é o muito positivo de Júpiter em Gêmeos? Falando da senhora, por exemplo, um ascendente em Gêmeos, você vai ser tocada aí no eu, na primeira casa, na forma que você se apresenta. Então, de repente, você está aí de cabelo vermelho, te conheço de cabelo vermelho há 3, 4 anos. Daqui a pouco, tipo, eu vou cortar esse cabelo, vou pintar de louro. Ah, eu queria cortar assim, sabia? Tipo, mudar o vermelho não, mas cortar um curtinho, eu queria. Então, isso aí é um Júpiter em Gêmeos que está batendo ali no eu, sabe? Aí quer mudar um pouco as roupas, quer fazer alguma coisa, começa a transitar em vários ciclos, em vários círculos, perdão. Amiga, isso daí eu já estou... Ó, vou fazer canal, não tem uma blusa minha que eu olho e falo e estou toda enjoada, não quero mais nada disso. Ó, essa aqui é novinha, comprei ontem, porque eu quis, sabe assim, preciso de alguma coisa nova, preciso mudar alguma coisa, já está rolando isso aí. É bonito. Então, assim, daqui a pouco você vai estar circulando em alguns círculos sociais diferentes e é um momento que a gente não tem como lutar. Tem que, ok, deixa eu, vou viver isso sabendo que, qual é a atenção que você tem que ter? Você que trabalha com comunicação também. Ah, eu vou abrir um podcast também no Spotify, vou começar a fazer vídeo toda semana para o TikTok, vou, tem tanto, tanto aplicativo que eu nem sei quais são. É muita coisa, né? Bom, nessa onda, gente, nós estamos começando aqui o nosso programa de astrologia, o nosso quadro de astrologia do canal, que a promessa é que ele seja o quê? Mensal, tá? Que todo o começo, todo o final, o fim do mês, você vai ter aqui as previsões astrológicas que está vindo por aí. Não vai durar para o próximo mês? Pode ser, depende dos planetas, depende de nós. Não, mas a gente vai ver o que está acontecendo e você vai ter isso para as próximas semanas, para os próximos meses, a gente vai trazendo aqui o conteúdo. Ô, Morena, me explica mais uma coisinha, fala mais de Júpiter, o que que ele é, assim, o que que ele representa, ele é uma energia de, ele é um grande benéfico, né? E é um planeta que traz expansão, mas ele tem uma área específica, ele rege o signo de Sagitário, é isso, né? Sim, então, Júpiter. Gente, eu vou aprender tanto de astrologia nesse programa, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou ficar, campeã. Claro que nunca na sabedoria da Morena, não, imagina, é só estudar, é só estudar. Há muitos anos, muitos anos. É, não, eu sou apaixonada por astrologia, né? A primeira, a primeira escola da minha vida foi a escola astrológica, estudo para sempre, estudo eterno, não tem como, e tem tantos astrólogos maravilhosos que eu sou aluna, que eu me inspiro neles e que eu sigo eles ali, mas então, Júpiter, ele trabalha realmente naquela área, é, rege o Sagitário, e aonde você tem Sagitário no mapa, ou aonde você tem, onde você tem Sagitário, a gente tem que dar uma olhada, mas vamos supor, qual é a área que vai ser afetada no seu mapa pela entrada de Júpiter em Gêmeos? A área que você tem em Gêmeos? Então, por exemplo, você tem Gêmeos na Casa 1, então você pode começar a fazer vários projetos, a conversar com uma pessoa, com outra, para fazer alguns cursos, mas saiba que, certeza e clareza do que você vai mergulhar só quando Júpiter sair de Gêmeos em junho do 25, ele sai em junho, ele sai de Gêmeos em, deixa eu ver aqui a data, ele sai de Gêmeos dia 6 do 6 de 2025. Então, assim, o cuidado nesse período é, é, cuidado para não meter o pé pelas mãos e não assumir mais compromissos, porque às vezes tem alguns compromissos que você não tem como abrir mão, e aí chega, início do ano que vem, meio do ano que vem, você se vê atolada, ou então começa a fazer muitos cursos que vai trazer essa, Júpiter vai trazer essa vontade, porque Gêmeos ele quer saber, ele quer pesquisar, por exemplo, línguas, as pessoas podem querer aprender muitas línguas nesse momento, então bacana estudar, é sempre bom. É uma proposta, porque assim, as coisas que tu está falando já estão rolando comigo, sabe? Por exemplo, você quer... Tudo que tu está falando, eu estou assim, nossa, mas é isso mesmo, já estou com esse movimento. Dá uma vontade doida de aprender um idioma. Aí vem a minha parte mental, né? Uma pessoa que tem Mercúrio e Virgem, que também rege Gêmeos, e me rege Virgem. Opa, tá, eu quero aprender idioma. Qual é o idioma que com certeza eu vou continuar gostando e que vai me trazer um rendimento, vai me gerar frutos de trabalho, ou então é um país que eu quero conhecer de qualquer jeito. Entende? Fazer essa avaliação do que se não me engano. É, porque senão você está... Senão daqui a pouco você está aprendendo, sei lá, polonês e você vai à Polônia? Você tem vontade? A minha filhada, essa semana, começou a estudar russo. Ontem a mãe dela falou para mim, a Ariana também, ela é do mesmo dia que eu, ela é no dia 25 de março. Olha. E ontem eu conversando com a mãe dela, com a minha amiga, aí ela falou, você não sabe que a sua filhada resolveu agora, agora que ela já fala inglês, ela resolveu que vai estudar russo. E ela tem 13 anos, né? Eu falei, então tá bom, né? Se ela quer estudar russo. E olha, como é doido, né? Vamos deixar. Mas é isso, de repente ela tem aí um projeto de Rússia, mas pode ser, aguarda. Pode ser um pouco de falha, por causa dessa história dos gêmeos, que vem aquela, vem a ideia e você acha que fica empolgado pela expansão de Júpiter, e você acha ótimo, e aí você vai e faz. É você não se autocobrar ao ponto de achar que não tá fazendo nada. E como gêmeos é uma energia de muito, e às vezes você fica achando que não tá fazendo, eu falo isso por mim, eu tô com os quatro livros aqui em cima, de assuntos diferentes, e aí eu fico, caramba, meu Deus, eu tenho que ler isso, tenho que ler aquilo, vai eu morenar. Tem um sobre a Lemúria, tem um sobre as iniciações, e tem um sobre Yoga. Olha isso, três temas diferentes, de assuntos que me interessam, de fato, mas que você precisa de tempo de vida pra mergulhar nesses assuntos e entender bem deles. E é claro, você pode saber ali a ampação, uma ou outra coisa, porque não dá pra saber tudo sobre tudo, e isso eu acho que é um muito positivo de gêmeos. Um muito positivo de gêmeos é que traz ali a autorização da gente não saber tudo sobre tudo, porque, que é onde ele confronta a Sagitário, que Sagitário tem uma arrogância de, como ele é especialista em alguns assuntos, ele tem essa arrogância de eu sei sobre isso e realmente sabe, mas se você for pesquisar, ele não sabe tudo de todos os assuntos, que é algo que gêmeos traz muito foco. É impossível, né? A gente ser especialista em tudo é impossível. E gêmeos tem essa habilidade, ele ouviu falar, então ele pegou ali, por exemplo, não entende profundamente futebol, mas sabe que são 11 jogadores, um em cada lado, sabe o que é um escanteio, sabe o que é uma falta, o que é um tiro de meta, não sabe, por exemplo, a regra da tabela do brasileirão dos campeonatos, porque não vive disso, mas sabe, se sentar pra assistir um jogo, consegue ver. isso é uma energia muito positiva de gêmeos que a gente tem que trazer nesse período, meter um pouco o pé no acelerador, porque nós vamos ter o que nós chamamos de estéreo, o que é estéreo? Três ou mais planetas na mesma energia, ou seja, a gente já tá com o Sol em gêmeos, a Vênus tá chegando daqui a pouco em gêmeos, Júpiter chega no sábado em gêmeos, aí nós vamos finalizar a lunação taurina, o que é finalizar? A lua vai ficar minguante para se tornar nova em gêmeos no dia seis de julho, de junho, perdão. Gêmeos. E aí, exatamente, às seis de junho a gente vai ter lua nova, gêmeos, lua nova, Sol, lua nova é óbvio que o Sol vai estar em gêmeos, né? Lua, Sol, Vênus e Júpiter em gêmeos. Então assim, até final de julho, que é quando a gente termina a lunação de gêmeos, vai ser muita energia assim, e de quebra, mesmo depois quando a Vênus sair de gêmeos, Júpiter vai continuar ali expandindo alguma área do seu mapa. Então se você não conhece seu mapa, quiser fazer mapa comigo, por favor, estou às ordens para ver aonde Júpiter vai bater, porque pode ser muito positivo? Pode ser, mas pode dar uma enlouquecida, não vou mentir, eu falo de carteirinha, gente, eu tenho Kiron, que é uma ferida, e Nodo Norte, que é um outro ponto do mapa em gêmeos. Então assim, se eu não estou atenta, eu me perco ali, mas como eu estou atenta há muitos anos, eu sei exatamente, opa, então é isso que eu tenho que fazer, mas é porque eu me conheço através do mapa há muito tempo. Então, onde você tem gêmeos no seu mapa, vai ser muito impulsionado por Júpiter, e também nesse mês aí de junho, por essa lunação, e aí tudo tem um tom, né amiga? Daqui a pouco também, a Vênus, a gente está recebendo a Vênus agora em gêmeos, em junho ela já vai chegar em câncer, dia 17 de junho ela chega em câncer, aí muda, o que é câncer, né? Família, descrição. Eu vou esperar isso para o próximo vídeo. Exatamente. É Júpiter em Vênus. Vou aproveitar que a Morena falou do mapa astral, vou dizer para vocês que é o melhor mapa astral que eu já fiz na minha vida, eu fiz alguns pontos na minha vida, então ela fez meu mapa natal, uma vez por ano eu falo para ela, Morena, vê para esse ano aí como é que os planetas estão na minha vida, gravo a interpretação porque depois eu vou assistir de novo para conseguir entender, contato dela para você marcar teu mapa astral, está aqui na descrição do vídeo, tá? Então vai lá, chama ela no WhatsApp, ela vai te explicar tudo direitinho que vale muito a pena. Então, ai gente, mas é uma consulta gigante que você faz, né? É, são umas duas horas mais ou menos, né? São duas horas, eu acho que assim, o amigo, eu falo o seguinte, é, quando eu, engraçado que eu tenho aqui em cima, eu acho que é apego, né? Meu ascendente é em câncer, gente, então eu sou apegada. Eu tenho aqui, o primeiro mapa que eu fiz, meu, meu, é, 2011, foi quando eu comecei a mergulhar na minha alma, né? Sonhava em trabalhar com isso, assim, eu achava que era coisa de pessoas muito especiais, né? Você tem que ter uma seriedade, você está olhando para a alma da pessoa, isso é um fato. Claro. Mas é um estudo, é um estudo. Quando você para para estudar, e cada, por isso que assim, eu todos os anos, vou, passo por diversos astrólogos, porque tem alguma coisa ali que eu não estou conseguindo olhar, que eles vão e revelam para mim, porque cada um tem uma forma de interpretar. Existe, obviamente, o certo é o certo, o errado é o errado, mas independente disso, existe o conhecimento que a pessoa traz, até de outras vidas, porque eu trabalho com astrologia kármica. Então, eu estava aqui assim, olhando o meu mapa, eu olho muito para o meu mapa, né? Eu falo assim, tem umas anotações, olha, minha lua em Ares, lua de fogo, numa casa de terra, porque ela é na casa 10, que é a casa de Capricórnio. Isso é tão primário, mas quando eu comecei a aprender, eu não sabia, eu achava dificílimo. Mas o que a astrologia trouxe para mim? Trouxe um autoconhecimento, e saber quando se movimentar, né, Arlete? Eu acho que isso é de um poder muito grande. A Arlete acompanhou a minha vida, acompanha a minha história, eu fiz uma mudança para a Bahia de novo, final do ano passado, dezembro de 2023, e eu só fiz essa mudança, eu já queria vir, independente de mim, eu queria vir no momento seguinte, mas eu entendi que eu precisava resolver umas coisas, e que eu só ia fazer uma mudança de uma forma mais tranquila e fluida quando Marte, o que é Marte? Marte é o guerreiro, é o que vai para a guerra, o que nos leva para a batalha. Quando Marte entrasse em Sagitário, que além de ser Sagitário, traz uma energia de impulso, é um fogo, é o meu Marte Natal. Então, eu sabia que ia bater no meu mapa, ia bater muito bem. Abri todos os caminhos. Abri todas as portas, eu consegui apartamento em uma semana, aquelas coisas, já sabe como é que são. A mulher é assim, gente, ela fica assim, vou mudar, vou mudar, vou mudar. Daí, de repente, eu falo, e aí, tudo bem? Já mudei. Aquelas coisas, então, mas isso tudo é casado com a astrologia muito. Obviamente, a gente não deixa de viver. Já fiz viagem com Júpiter retrógrado, com Mercúrio retrógrado, a gente vive. Mas a gente, por exemplo, quando Mercúrio está retrógrado, que Mercúrio rege o quê? A comunicação e os sistemas de transporte, também, os sistemas de transporte. Então, a gente sabe que Mercúrio está retrógrado, pode ser que você pegue o Uber e que o pneu fure. Pode ser que você chegue no aeroporto e que o voo atrase. Então, você já se prepara ali para alguns imprevistos. Você não deixa de viver. Você vai ficar atento aos sinais, às possibilidades. Então, a astrologia, ela traz esse conhecimento que eu digo que as pessoas precisam se apoderar. Isso aqui é uma foto de como estava o cosmos, o céu, na hora do seu nascimento. Isso significa alguma coisa. tem informação ali. É um mapa mesmo, é uma bússola da sua alma. Tem ali da onde você veio, tem da onde você veio para onde você vai. Não tem segredo. Não tem segredo. E você sabe, Morena, que você sabe também, que faz muito tempo que eu estudo vidas passadas, que me interesse muito por essas questões. E eu comecei a entender que você não é como é porque o céu estava daquele jeito quando você nasceu. você nasceu com o céu desse jeito porque você já era. Exatamente. Foi um momento em que tudo se alinhou para que você pudesse encarnar. Exatamente. Porque precisava aquela energia que representa você para você poder chegar à Terra. Encarnar não, nascer, né? Então, esse planejamento é feito nove meses antes, em média. E aí, a gente tem tantos casos de partos que atrasam um pouco, que insegura, que não sei o quê. Que adianta. que adianta. E aí, por quê? Porque naquele momento que a configuração do céu está te representando, então você pode chegar. Então, gente, é sério, funciona. É mágico, é. Não dá para falar que não tem mistério que a gente entende tudo cientificamente. Mas as pessoas falam assim, ai, todo mundo, é muito esse argumento, né? De que não tem sentido todo mundo que nasceu nesse dia ser assim. Enfim, tem muitas reflexões, tem muitas possibilidades. Muita, nossa, muita. Tem gente que me conhece que falou assim, nossa, mas você nem parece virginiana, porque as pessoas têm uma ideia de como que é o virgem. As pessoas têm uma ideia de como que é o leão, de como que é o ares. Assim, o sol é o sol, é o eu, mas o sol é só uma parte do seu mapa. Você tem que olhar. Tem tudo. Tem que olhar todo o resto. E eu estou disponível. Então, quem sente de fazer mapa, por favor, entre em contato. Eu sou apaixonada. Toda vez que eu leio um mapa, parece que é a primeira vez. Eu falo, gente, como eu gosto de fazer isso. Eu gosto. Que gostoso. Eu gosto muito. Tá aqui, então. Aproveite, entre em contato, tire as suas dúvidas diretamente com a Morena ali no WhatsApp, marque o seu mapa e depois vem contar para a gente o que você achou, porque eu tenho certeza que você vai amar. É muito bacana. Mas vamos voltar para o nosso Júpiter. Sabe o que eu queria saber? Além dele ser o grande benéfico e dele ser um expansor, que onde ele entra, ele vai trazer essa energia de expansão, tanto luz como sombra. E ele rege o Sagitário. Que área da vida ele rege? São todas e ele traz essa energia? Onde você tem Júpiter no mapa depende, depende de onde ele está, das quadraturas, se tem quadratura, se tem oposição, se não tem, mas assim, aonde você tem Júpiter no mapa é uma área que você tem expansão. Então assim, depende da casa, por exemplo, por exemplo, se você tem Júpiter, vou dar um exemplo redundante, mas é para ficar bem claro. Se você tem Júpiter, que rege Sagitário, o que é Sagitário? São as viagens, as grandes viagens, as viagens para o exterior, grandes viagens, as línguas, os estudos acadêmicos profundos, universidades, faculdades, mas é isso. Então se você tem Júpiter na casa nove, que é a casa de Sagitário, grandes chances, falando bem superficialmente aqui, grandes chances de você ou se tornar um acadêmico, ou se tornar um pesquisador, ou vir a construir vida fora do seu país de origem, isso vai depender, ah, tá, Júpiter está na casa nove, mas qual o signo que está lá? Quais são as posições? Mas é basicamente isso. Onde ele toca, ele expande. Se você tem Júpiter ali, por exemplo, na casa dois, que é uma casa de ganhos, de finanças, dependendo dos aspectos, muita chance de você ser abundante, de você já ter uma vida onde você nasceu numa família muito próspera e não teve grandes lutas, depende muito, né? Depende. Eu entendi, minha amiga. É onde ele está, ele vai expandir. Porque a gente fala assim, Vênus é o planeta do amor, Marte é o planeta do guerreiro, sei lá, e vários outros, né? Gêmeos, o planeta Mercúrio, que é da comunicação. E aí, era essa dúvida que eu tinha. Júpiter é o grande, mas ele tem uma área? Não, você me explicou. É onde ele tocar, ele vai trazer... A área ele até tem, por exemplo, é essa área aí, assim, do conhecimento e também da prosperidade, das benesses, sabe? No nosso caso aqui, indo para o nosso lado, como trabalha ali com o Sagitário, é uma fé. Os estudos filosóficos e esotéricos, os estudos religiosos, porque Sagitário traz isso também, sabe? Então, assim, no nosso caso, se a gente for olhar por esse lado, são os estudos ocultos, que é o que o Sagitário gosta muito desses estudos, sabe? É basicamente isso. Entendi, meu amor. E aí, ele está entrando em Gêmeos. Entra em Gêmeos, dia 25, que é sábado, às 8h14 da noite, e vai ficar em Gêmeos até 6h do 6h do 2025. Ele vai retrogradar, que é isso, é o quê? Fazer o... Ficar lento, a gente fala que está andando para trás, mas não existe o andar para trás, ele fica lento. Então, quando ele retrograda, ele pede uma revisão de alguns assuntos, mas aí isso é assunto para outro vídeo. Mas, então, a gente vai ter um período profundo de Júpiter em Gêmeos, que se você, mesmo ali não estando bem, se você conseguir ali separar, dá para aproveitar bastante, porque é um benéfico, não deixa de ser um benéfico, sabe? Então... pessoal que trabalha com as redes sociais, que está afim de começar a divulgar seu trabalho nas redes em geral, é o momento de fazer, de botar... Veja, exatamente, é o momento disso, assim, tira pelo menos uns 10 minutos de reflexão, por exemplo, ontem eu vi um vídeo de uma moça, uma nutricionista, que eu... Acho o posicionamento dela bem bacana e tal, mas ela fez um vídeo bem feliz, onde ela deu uma ofendida ali nas pessoas, né? Nossa! Eu entrei no vídeo só para ter certeza, tinha que ver os comentários. Todo mundo, poxa, não tinha necessidade disso, qual a necessidade? Eu falei assim, coitado, o sol acabou de entrar em gêmeos, ela se perdeu aí no... na rapidez do preciso falar, preciso me posicionar sobre tudo, aí deu meia hora, ela apagou o vídeo. Então, assim, pausa, respira, para você ter uma noção se não é ansiedade. Dá uma... Dorme nessa ideia, né? Em inglês falam muito isso, que é assim, sleep on it. Dorme, dorme com essa ideia e vê como é que ela continua no dia seguinte. Tem tempo, a vida não vai acabar. Eu faço carrinhos de compra dos sites que eu compro, nunca fecho na hora. Quero isso, quero isso. Guardo no carrinho, se eu lembrar no dia seguinte, então não é uma compra por impulso, porque realmente eu queria, porque no outro dia eu lembrei. Aí eu vou lá e vou repensar. Normalmente, quando eu volto, eu compro metade daquilo que eu botei. É exatamente isso. Então, assim, a gente está numa sociedade onde parece que é tudo muito sempre urgente e você tem que se posicionar sobre tudo. E, gente, não é para se posicionar sobre tudo. Tem assuntos que eu não tenho posicionamento. Porque não são do ano passado, eu não parei para estudar, porque eu acho que nem cabe na minha cabeça, porque senão vai ficar muita coisa. Nem importa, na verdade, para a gente, né? Não é importante para a gente. Exatamente. Então, assim, faz essa reflexão, principalmente aí nesse junho, até final de junho, e depois o resto do trânsito de Júpiter tudo. Mas, como eu sou uma pessoa positiva e otimista por natureza, porque eu tenho muito sagitário no mapa, por mais que a Júpiter não esteja bem, e não seja tão positivo assim, eu sempre acredito que vai ser positivo, eu sempre acho que dá para salvar alguma coisa, que dá para pegar ali alguma coisa boa e... Mas é justamente isso, né, Morena? Você tendo esse conhecimento dos trânsitos aí, dos planetas, de o que vai acontecer, você tem essa possibilidade de tirar o melhor. Porque, olha, o que a gente está falando aqui, a gente vai ter aí um período que é a parte de comunicação e essa coisa de muita informação e de muita coisa ao mesmo tempo, vai estar assim. Agora, a gente já tem esse conhecimento. Então, você tem, como a Morena falou, de olhar os teus impulsos e ver se você não está fazendo uma coisa só por essa energia de fazer tudo ao mesmo tempo que está colando. E aí você para e escolhe, né? Então, sim, você tem como tirar o melhor dessa energia, não é? Morena, é uma curiosidade minha. A gente viveu aí uns períodos que toda hora Mercúrio estava retrógrado, toda hora tinha alguém retrógrado, e eu falava assim, meu Deus, eu não aguento mais esse Mercúrio, dá para ele andar para frente, pelo amor de Deus? A gente tem Mercúrio retrógrado aí nos próximos 30 dias? Então, Mercúrio é um signo relativamente organizado. Então, o que significa isso? Quando ele retrograda, ele costuma, aliás, costuma não, se eu, tá aí, ó, tá vendo como a gente sempre tem que estudar? Tem quase certeza de que ele sempre retrograda nos signos dos mesmos elementos. Ou seja, esse ano, Mercúrio só retrograda em signo de fogo. A primeira retrogradação foi em Ares, que foi Pante. Então, a gente está aí com um período tranquilo, porque Mercúrio está em Touro, vai entrar em Gêmeos, depois vai entrar em Pante. Ele só retrograda quando ele chegar em Leão. Então, vai demorar um pouco. Não vai deixar a gente em paz um tempo, gente. Respirem aliviados. Vai demorar um pouquinho. Demora um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. E por que a gente sente muito Mercúrio? Porque rege isso daqui, a comunicação. Então, a internet dá pau, o computador não liga, o celular cai no chão, quebra. A gente percebe muito Mercúrio. Mas, assim, ele retrograda muito, três vezes, três a quatro vezes por ano, ele retrograda. Mas, assim, todos os anos ele retrograda, assim como Júpiter, Saturno, a Vênus retrograda uma vez a cada dois anos e meio. Mas Júpiter e Saturno, todos os anos retrogradam, que são as grandes retrogradações, que a gente chama Plutão também. Então, assim, o meio do ano, Plutão já está retrógrado em Aquário, mas isso é outro assunto. Vou falar de Plutão agora, não. Mas só para vocês entenderem, Plutão é um planeta grande, transpessoal, para a maioria dos astrólogos. Então, o que significa Plutão transpessoal? Não afeta o indivíduo, eu, Arlete, afeta a sociedade. Como que você não vai se afetar pelo que acontece na sociedade? Mas, enfim, para muitos astrólogos, é um planeta transpessoal, ou seja, rende mais as possibilidades. Você vai sofrer fluentes desse coletivo, mas não é que ele vai... Por exemplo, exatamente. Se você tinha uma viagem para o Rio Grande do Sul, você não vai poder mais ir nesse período. Entende? Eu vou falar nisso, você sabe que esses últimos acontecimentos, essa tragédia que a gente está vendo acontecer, que realmente a gente fica com o coração apertado. Aí eu fiquei pensando muito no nosso vídeo que a gente fez aqui no canal, de previsões astrológicas para 2024, que a gente fez no ano passado, nas previsões do Tarô e do Baralho Cigano, que eu e o César fizemos também. Então, eu vou pedir para vocês e você também conferir, porque a gente fala muito dessa coisa de ter um ano difícil, de ter tragédias, de a gente ter uma série de eventos que a gente está vendo se confirmar. E existia muito uma sombra ali, tanto na parte do Tarô como na astrologia, de algum outro tipo de doença chegar e fazer aí um problema. Nós ficamos com muito medo de ser uma segunda pandemia, mas o que eu estou vendo que está pegando geral, assim, é a dengue, né? Vamos ver, ao fim do ano não aparece mais nada. Dentro da astrologia, a questão de doença é um pouco mais de 2025, mas eu acho que as coisas estão aceleradas, e grandes chances de ser algo na pele, ser algo de pele. E aí a gente vê realmente as pessoas tendo que passar por uma situação onde se entra muito em contato com água contaminada, até para se salvar pessoas, se salvar animais. Então, isso pode vir a acontecer. Mas a própria dengue, ela tem uma reação alérgica, né? Que as pessoas estão com a dor muito vermelha, coça muito, é bem desagradável, é bem dolorida, é uma doencinha chata. Então, gente, estamos falando aqui de água, estamos falando isso tudo, faz favor, dá uma olhadinha aí no teu quintal, no teu pedaço, se tem uma agulha parada, já resolve. Não vamos dar chance para o azar, porque a gente tem que entrar com a inteligência para tentar evitar as coisas que a gente pode, né? E pelo menos dá uma olhadinha no quintal aí, na tua área, na tua pracinha, onde você circula, você vê de agulha parada virar ali a latinha, tirar alguma coisinha, e ajuda. Eu sou uma indigemadora, isso é música para os meus ouvidos, recicla e o lixo também. Morena, muita gratidão por todo esse conhecimento que você dividiu com a gente, eu vou aproveitar muito que o meu ascendente em gêmeos vai me enlouquecer, que eu sei, já estou sentindo tudo o que você está falando, né? Já estou querendo pegar as roupas velhas e comprar nova, já estou querendo cortar o cabelo, já estou assim, toda hora, podia fazer um vídeo disso, podia fazer um vídeo daquilo, podia não sei o quê. Não faço tudo porque eu não tenho tempo, mas está tudo bem. Então, eu tenho certeza que todo mundo que assistiu aqui vai receber e vai aproveitar. Então, se você ficou aqui até agora, e não deu joinha ainda, por favor, pode dar um joinha, se inscreve no canal, entre em contato com a Morena para fazer o teu mapa astral, e é só gratidão. Então, mês que vem, tem mais, fica ligado. Sim, até mês que vem, né, gente? Aí vai ser solstício de inverno, vamos falar sobre o solstício de inverno. Legal. O sol em câncer. O sol em câncer. Sol em câncer e solstício de inverno. Então, uma vez por mês, você vai ter agora, você vai ter, como é que chama, acesso a essa mulher maravilhosa que sabe de tudo, do céu. Um beijo, gente, bonita. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo.